E o primeiro adversário do Brasil no Mundial da Rússia será a Suíça, que deve impor um jogo bem difícil, viu, para a seleção do Tite. Marina Paniza, Caio Potronieri estiveram no país dos chocolates e dos relógios e falaram até com alguns brasileiros para desvendar mais sobre o futebol local. Veja. Eu não conhecia muito. Na verdade, eu não conhecia quase nada. No Brasil, até mesmo antes de eu vir para cá, eu pensava, pô, Suíça, futebol suíço, não sabia dizer como era. Futebol com muita disciplina, um futebol muito tático também. A gente trabalha isso desde cedo nas categorias de base. Suíça, na minha opinião, a parte tática é muito diferente do Brasil. Aqui se preza muito pela tática. É, mais fechado no sentido assim de fazer a tática, fazer aquilo que se deve e deu. Eles prezan mais por um passe ao invés de um drible. Eu acho que a Suíça sempre faz uma boa organização. Isso é algo do natural da Suíça. Nós somos muito 정확os, nós somos muito prontos, nós somos muito prontos e nós fazemos algo com uma grande vantagem e oportunidade. E assim é o nosso time organizado. Nós somos muito jogadores sem conceding gols. É isso, certo? E talvez seja parte da nossa mentalidade. Se você não conseguir um golfe, você não conseguir um golfe, você não conseguir. Então talvez isso seja mais importante, que os golfe. Mas nós temos muito criativo jogadores. Jogos que também possam fazer uma grande vantagem de atos. Então, eu acho que nós hoje temos uma boa mistura entre organização, defensiva estabilidade, mas também também com o seu jogo de futebol. E combinar sempre muito bem o jogo, e também também com torcântio. Nós podemos ser variável. Nós podemos jogar em diferentes sistemas, com diferentes Takticos. E eu acho que, como eu disse, nós podemos verificar com os Italienses, nós podemos jogar como os Brasilianos, Eu acho que nós podemos fazer muito bem, muito bem. A base da Júnior-Nationalmannschaft é que eles são muito talentosos, eles são fitos, eles podem correr, e eles também são muito bem, por causa dos bons treinamentos aqui na Schweiz. Essa defensação, o que você ensinou na Júnior? Isso depende da categoria de altas. Nós sempre dizemos que até 14, 15 anos a principal trabalho, a principal atenção no jogo. E nós tentamos, em 1 contra 1, 2 contra 2, a base no jogo de defensivo. Mas nós ainda não trabalhamos muito, com a equipe de batalha, com a equipe de batalha, com a equipe de batalha. Isso acontece depois. Os Júnior-Nationales fazem muito bem. Eles são compactos como um time. Eles são constantes. Eles nunca tiveram um ruim, ruim. A seleção Suíça está em uma fase muito boa. É claro que no passado teve muita dificuldade, mas hoje em dia, com o tempo, o treinador Petr Kovic conseguiu construir um time, uma base, que está fazendo muito bem. E eu acho que o povo está muito feliz com isso. Nós vemos sempre que os jogadores de batalha, com a equipe 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 de batalha. Nós temos de cebola, naquipe de batalha, on więcej, de doisคนatchedos de batalha. Si a equipe de batalha,цеpeira? O Atlângulo do Unitedte tem a equipe da Copa do Caminho, deste time de duas vezes sobre o quipe da Juventus. Meu pai e lá no final doiano é muito. Eles são muito bons jogadores, e também o lado esquerdo com Ricardo Rodrigues do AC Milan. Eles têm uma grande qualidade e são jogadores de internacionales Clubs. Para mim, o melhor jogador é o Gianni Caca. Ele é muito forte, pode ler o jogo, trabalha defensivamente, trabalha offensivamente. Ele não tem panique, ele sabe sempre, onde os jogadores são. Ele é um líder. Ele é muito bom. A infraestrutura é muito boa. Você pode trabalhar com muita qualidade, com muito bons treinamentos. Os estadios são muito bons. É uma pequena Liga, mas as medidas são muito bom. Aqui não é o melhor esporte, mas é o mais popular. Então eu acho que se ele fosse maior, se mais pessoas estivessem mais concentrado, ele poderia crescer. Dentro de campo eu acredito que é um esporte com bastante qualidade, que tem todas as qualidades do futebol. E acredito que se fora de campo ele fosse maior, ele cresceria também. Nós temos, como eu acredito, uma das maiores melhores treinamentos para os jogadores. Nós temos sempre de formar com esses jogadores, um um bom time de formar. Eu digo sempre que a Schweiz não vai ter melhores jogadores. Mas a Schweiz pode sempre ter o melhor time. E nós precisamos, com esses bons jogadores, que nós temos, um um fantástico. Então é muito possível. E então eu também acredito, que a Schweiz também também em torno de turnê. E um título de título. O Vinícius, eu já ouvi essa história, já vi esse filme. Podemos não ter os melhores jogadores, mas temos um bom time ou um melhor time. Isso lembra quem? O Corinthians do Caribe. Então, o que a seleção brasileira tem que esperar? Tem que esperar um time organizado, forte na marcação e jogando por uma bola. Essa que é a grande verdade. E eles têm talento. Tem o Shaquiri, que é o atacante do Stoke City, que foi do Bayern de Munique, joga muita bola. Se der espaço para ele chutar, mete caixa. Então, esse é uma bola. Essa é a bola. É a bola. E eles são altos também, né? Tem que tomar cuidado. Música 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 Música